Com a parte do público aqui do Pacaembu, o calor é forte, o pessoal fica mais ou menos à vontade. Beto Lima, Bolívar, Valtinho. Ó a chance de Enéas aí, Portuguesa, primeiro gol no Pacaembu. Enéas em jogada de craque. Abre a contagem de Ede no São Paulo. Um Portuguesa de Desportos, zero São Paulo. Enéas. Enéas. Serginho. Entrada de Mendes, o tiro de Muricy. Sensacional o tiro do Muricy. Jogadores Serginho do São Paulo e Badeco da Portuguesa ficam caídos. Programada à espera do atendimento, o Aragão não permite. Manta glória. Embora jogando com o São Paulo, uma responsabilidade maior, mas parece que o time está bem tranquilo hoje. É, está procurando, tem a vantagem de fazer um gol, mas o São Paulo está bem, está correndo muito, está dificultando. O Alcino é aquele jogador que vai ficar realmente no aproveitamento da bola em profundidade? É, porque ele é um jogador muito veloz, apesar da altura, não. Está fora de forma, com o tempo, eu acredito que ele vai se concentrindo junto com o Enéas, uma dupla muito perigosa. Você já conheceu esse jogador? Já. Bezerra. Entrada feia de Alexandre Pimenta sobre Zé Sérgio. Cartão amarelo. Voltou o Teodoro e recuperou. Profundidade para Serginho. Serginho quase joga o Beto Lima dentro do gol. Normal. O Toinho sai do gol, o Enéas olhou para o Bandeira. O tempo que ele perdeu olhando para o Bandeira, foi o tempo que ganhou o Toinho na corrida. Alcino. Lá vai o Enéas. Toinho. Terto. Arrisca de longe, Terto. Confiamos na juventude da Lusa. Terra. Badeco. Atrapalhou-se o jogador Mendes, foi lá o Serginho. Virou ainda, salvou o Beto Lima dentro do gol, hein? Alexandre Bueno na área, Enéas e Alcino. Com o Antônio Carlos. Pimenta. Olha que bom levantamento para o Alcino aí. Enéas, sobrou a terção. Pega, Toinho. Doutor Zé Carlos, como é que está o Pedro Rocha? Ele está em franca recuperação, submete-se a tratamento fisioterápico e vamos aguardar se para quarta-feira ele tem condições de jogo. Os casos do Piau e do Mickey já são mais delicados, né, doutor? Olha o Enéas de novo aí, hein? Continua a pressão da portuguesa, levantou o Enéas, para Alcino. Talvez aproveite a bola ainda. E ganha o lateral. Pois não, doutor. Na sexta-feira última eles já entraram em fisioterapia e o Piau acredito que mais umas duas semanas deverá ter condições de iniciar o treinamento. E o Mickey também mais umas duas semanas. Zé Sérgio. Bezerra. Bom levantamento de bola. Serginho. Saiu Moazir. Jogador esquerdinha vai para o aquecimento. Camisa número 15. Ele parado e você não mexeu. Quando ele pegar, joga mais para o aquecimento. Não vai muito para o aquecimento. Não sai ao Alcino e é né no trigo. Não é? Joga o teu jogo alto. Distribuições do técnico. Zé Sérgio bateu. Moazir pegou, largou, recuperou. Bezerra pode até atirar contra o gol. Preferiu passar a Serginho. Chance de Serginho. Bateu o voltinho. Mas ninguém foi. O Antônio Carlos tranquilamente chegou na bola. E cruza com perigo. Saitoninho. Esquerdinha. A portuguesa perde uma boa chance outra vez. Valtinho. Esquerdinha. Para a penetração de Valtinho. Nelson na jogada. Agarra e derruba o jogador da portuguesa. Vai sair mais um cartão aí. Deve sair mais um cartão amarelo aí, né? Mais, é. No Jorge Carraro. E o Dora entrou. Paranhos agora fez uma tabela com os dois pés, de um para o outro. Posição normal. Enéas pela direita, Alcino no miolo. Um a zero ganhando a portuguesa. Gol de Enéas. Estamos no período complementar de jogo. Os maiores atores, os melhores autores, os grandes diretores formam o conjunto do Teatro 2, pela TV 2 Cultura. Enéas. Paranhos na marcação. Abriu o jogo a Valtinho. Vai penetrando com perigo. Valtinho, atenção! O poste salva a equipe do São Paulo em uma bomba do jogador Valtinho. O São Paulo vai fazer uma alteração na sua equipe. Entra o jogador Miller, camisa 15, no lugar de Muricy. E aí está o Miller já, em plena atividade. Bezerra. Saiu bem Moacir. Vai o Enéas. Valtinho. Enéas. Valtinho. Dei o Bezerra para dar o combate. Ganhou bem Valtinho. Bom cruzamento. Chance ainda da portuguesa. Continua. É, a portuguesa só não fez segundo gol agora, porque não quito. Teve tudo. Estamos no período complementar. O placar é de 1 a 0 para a portuguesa. Gol de Enéas. Ó, segundo gol da portuguesa, Alexandre Bueno. Arrematando, parecendo sem muita preocupação. Porque os jogadores do São Paulo estavam preocupados ali com qualquer coisa e reclamar. E o Alexandre Bueno marca o segundo gol da portuguesa de Desporto. Cobrindo o arqueiro Toninho. 2 a 0 para a portuguesa Nopa Caimbu. Alexandre Bueno. Saiu bem Moacir. Enéas. Dominado pelo Paranhos. Nelson. Terto. Bom arremate de Terto. Ele tenta outra vez e erra. Cobrança de Nelson. Esquerdinha. Alcino. Vai levando Alcino. Invadindo Alcino. Marcando Alcino e de forma sensacional. Alcino vibra com o terceiro gol da portuguesa. E o seu primeiro em defesa desta equipe. 3 a 0 para a portuguesa de Desporto Nopa Caimbu. Alcino e um lindo gol. Brazão, Serginho e boa bola. Saiu bem Moacir. Olha a marca do tempo. Alexandre Bueno. Antônio Carlos. Lançado, Enéas. Sai Toinho. Enéas ganhou. Paranhos. Chegou ali ainda em cima. É do São Paulo a devolução. Já temos alguns segundos. Observem correndo aí além do tempo normal. Esquerdinha. Bolívar. Apitou o Aragão. O jogo chega ao seu final. Com o placar indicando. 3 gols para a portuguesa de Desporto. Nenhum para o São Paulo Futebol Clube. Só o segundo.